Shirlene é uma apaixonada por trilhas. Também já visitou várias grutas e cavernas. E ela sabe bem das dificuldades que esse contato com a natureza proporciona. É preciso estar preparado para não se arriscar. Os cuidados vão desde a escolha de um calçado confortável e que proteja na caminhada por lugares escorregadios e cheios de pedras. Até a proteção contra o sol ou frio e mesmo os insetos. Sem contar os animais maiores, pode ter onça, cobras. Então, assim, isso é bem preocupante. Tudo muda de figura quando é uma pessoa que está em fuga, se escondendo da polícia, um criminoso. Quais os principais desafios que uma pessoa que chega numa região dessa de trilhas, de mata, fechada, pode encontrar? Que tipo de obstáculo que ela encontra? Olha, tem o terreno que, dependendo, é um terreno acidentado, com muitas grutas. Então, tem esse fator que, se a pessoa não conhece, já vai ser o primeiro ponto de empecilho para ele conseguir se esconder. Mas, como parece que ele conhece a região, isso é facilitador para ele. Ele tem uma característica de mateiro, de pessoa que já conhece o ambiente. Mas a gente encontra vários entraves. Agora, eu vou acompanhar a Chirlene, numa das trilhas aqui do Parque do Cerrado. É uma trilha já bastante conhecida pelas pessoas que gostam dessa atividade. Aqui, Chirlene, passam trilheiros que fazem esse percurso a pé, de bicicleta. É uma trilha bem frequentada. Finais de semana, muitos grupos vêm para cá fazer caminhada, andar de bike. Aqui já é um lugar tranquilo. As pessoas que frequentam, elas andam aqui com segurança. Mas dá para a gente ter aquela ideia de como é uma mata fechada, numa fazenda, numa região como essa das buscas. Aqui a gente já vê que o sol fica para trás. A gente já sente a umidade aqui da vegetação. A vegetação já toma conta. Aqui a gente já pode encontrar bicho. Dependendo do horário, tem muito inseto. Você já passou algum perrengue fazendo trilha? Nossa, já passei vários. Um foi na Serra dos Órgãos, que tem a travessia Petroterê, no Rio de Janeiro. E aí a gente teve que pular pedras, coisa que a gente nunca havia feito perto de um precipício. Então, é bem tenso. Olha aqui, vou pedir para o Sérgio Márcio mostrar. O Sérgio Márcio está também tendo dificuldade aí, porque está andando de costas para filmar a gente. Aqui a gente vê um barranco, né? Tem que andar com atenção. É um lugar, se a pessoa passar rápido aqui e não tiver com um calçado adequado, ela pode derrapar, ela pode escorregar. E o que eu estou agora muito curiosa, a gente vai parar aqui, a hora que der. Queria que você mostrasse para o pessoal em casa o que tem na sua mochila. Você falou que essa mochila aí, o que tem aqui dentro dela, seria possível você ficar até dois dias fazendo uma trilha de uma forma segura? Aqui dentro, eu não trouxe todo o meu equipamento, né? Trouxe alguns para mostrar. Uma coisa que é fundamental, você ter uma corda, qualquer tipo de corda, né? E uma coisa que eu trouxe é o meu equipamento de primeiro socorro. A gente tenta prevenir tudo o que pode acontecer. Então, lógico, vai ter um remédio para a contusão. Todos os tipos de comprimidos para dores, para estômago, né? Pomadas para alguma coisa, termômetro, as ataduras, bandagens, né? Eu carrego álcool em gel, algodão, tudo lacrado, né? E tem também remédio para alergia. Aí, o que mais que você está trazendo? Eu falo. Falando da corda, essa corda. Essa é uma corda fechada, né? Que é para laçar uma pessoa, caso você precise ajudar, subir, puxar, né? Mas existe, no caso de cavernas, precisa da corda para uso coletivo. Para quem lida com caverna, o uso de capacete. A lanterna de cabeça é fundamental, né? Você iluminar, né? Então, não ficar no escuro. Esse geólogo compara a região onde Lázaro está escondido com o Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco para explicar a complexidade das buscas. O Lázaro Barbosa está na região dos distritos de Girassol e de Edilândia. A área desses dois distritos equivale, mais ou menos, a 12 vezes o tamanho do Parque Altamiro de Moura Pacheco, em Goiânia. É uma grande área com muita mata e onde corta a rodovia 070, que parte de Brasília. O Lázaro Barbosa está na região dos distritos de Girassol. O Lázaro Barbosa está na região dos distritos de Girassol. O Lázaro Barbosa está na região dos distritos de Girassol. Obrigado.